Olá, tudo bem com você? Estamos de volta com a Identidade Geral pela sua rádio e TV Novo Tempo. O Brasil comemora no dia 15 de julho o Dia do Homem e a gente precisa conversar sobre um assunto que, infelizmente, atinge grande parte do público masculino. 70% dos homens entre 18 e 24 anos acessam sites pornográficos pelo menos uma vez por mês, alimentando uma indústria que movimenta 97 bilhões de dólares por ano, segundo dados da revista The Week. Atualmente, 12% dos sites que existem em toda a internet são pornográficos e uma em cada quatro pesquisas em ferramentas de busca envolvem a palavra sexo. É sobre esse assunto que a gente conversa com a psicóloga, mestre em sexologia e doutora em ciências biológicas, Atalita Borges Castelão. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Um assunto delicado, sério e muito abrangente, né? Então, olha, como eu disse ali, três em cada quatro homens, nessa faixa etária, 18 a 24 anos, acessaram sites pornográficos dentro de um mês. Por que o homem é o grande consumidor de pornografia? Na verdade, as mulheres acessam também, mas eu diria que, de um modo geral, de um tempo para cá, ficou muito fácil o acesso. Se antigamente você tinha uma limitação pelo próprio computador e a internet, de uns anos para cá, as pessoas têm realmente o acesso muito fácil, na palma da mão, com um celular, enfim. Então, isso já é uma coisa que predispõe. Isso facilita. Facilita bastante. É interessante esse ponto que a senhora coloca, porque se a gente pensar em não faz muito tempo, para uma criança, um adolescente, conseguir ter o acesso à pornografia, ele tinha que conseguir alguém que comprasse uma revista para ele, ou ali na banca tinha que se vender uma revista. E, às vezes, com algum constrangimento, para poder buscar essa revista, ou mesmo locar um filme, enfim. Tinha que entrar naquela salinha reservada ali, da locadora. Agora, hoje, realmente, você não precisa ter qualquer esforço. Não tem. Não custa nada. Como a senhora disse, na palma da mão, você acessa um conteúdo pornográfico. Não tem nenhuma dificuldade. E eu acho que o público masculino tem a coisa de ser muito visual. Então, o homem se estimula sexualmente muito pelo que vê. Então, tudo que é erótico, tudo que é sensual, realmente chama bastante atenção e é alvo de foco masculino. E é muito interessante a gente conversar com alguém que é especialista no assunto. A senhora é sexóloga. Porque é um problema muito presente na vida do homem, na vida da mulher também, mas massivamente no universo masculino. E é um problema silencioso, porque ninguém sabe. Não fica nada físico. Não tem uma amostra física de que alguém acessa uma pornografia. Então, muitas vezes, esse é um segredo que o homem tem com ele. E ele é casado, casado há muito tempo. Ou tem algum tipo de relacionamento, tem uma namorada, enfim. Ou é solteiro, tem uma família. Ninguém sabe. É ele o computador, ele o celular e ele acessa esse conteúdo. Agora, com certeza, embora a gente tenha alguns princípios bíblicos, religiosos, que regem o homem cristão, por exemplo, a gente muitas vezes não fala sobre os danos emocionais ou mesmo físicos que a pornografia pode causar. Quais são? Quais são os efeitos que a pornografia pode ter na vida de um homem? Eu gostei que você falou danos emocionais e físicos, porque de fato a gente tem danos de diversas naturezas, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, em dano emocional, que eu acho que é o que é mais grave, porque acho que é o que é mais difícil da gente tratar, a gente teria realmente a questão do vício que se instala, porque o vício em pornografia é um vício como você ser viciado em alguma droga ou em comida ou em jogo. Realmente, ele atinge uma parte do seu cérebro, que é o sistema de recompensa, onde você fica mobilizado a compulsivamente cada vez mais acessar a pornografia. O grande problema... O que é o sistema de recompensa? Uma área cerebral, onde você tem uma descarga grande de um neurotransmissor que a gente... que é a dopamina. E esse neurotransmissor, a gente sabe que ele é responsável, dentre outras coisas, pela satisfação, né? Sensação de prazer. Então, tudo que você faz que dá prazer, o seu cérebro registra aquilo com uma memória de que você deve fazer novamente. O grande problema é que, como toda compulsão ou tudo que gera vício, você precisa de cada vez mais estímulo para ter a mesma sensação de prazer. Então, por exemplo, uma pessoa que é viciada em comida, digamos que ela coma, sei lá, um prato de comida muito abarrotado numa primeira vez, né? Mas na segunda vez, para ela ter o mesmo prazer, ela vai precisar de uma quantidade cada vez maior. Na pornografia, você também tem uma escalada. Porque, normalmente, os homens começam vendo figuras de mulheres nuas, depois eles podem migrar para, por exemplo, mulheres tendo carícias com outras mulheres, mulheres com homens, homens com mais de uma mulher. E isso pode incluir também cenas de violência, cenas entre travestis. Isso pode realmente ir numa escalada muito grande, porque as cenas vão ficando sem graça. E cada vez mais ele precisa de cenas que provoquem esse estímulo. E eu estou imaginando aqui, enquanto a senhora está dizendo, o seguinte, que a sexualidade, ela acontece muito mais na cabeça do que propriamente de forma física. Então, quando você está assistindo a uma pornografia, você está tendo uma atividade sexual com o seu organismo. Porque, inclusive, muitas vezes a pornografia, o acesso à pornografia, acaba resultando na masturbação. Então, quando essas pessoas vão ter uma atividade sexual real, o casal ali tendo a sua atividade sexual, talvez a pessoa que consuma pornografia não se realize mais como a outra que não consome. Isso, na verdade, é um efeito que a gente vê. Então, não a muito longo prazo, mas eu diria até a curto prazo. O que a gente vê de consequência é que, realmente, quando se parte para a relação com o seu parceiro, a pessoa que é viciada em pornografia, seja homem ou mulher, acaba se desinteressando. Então, no consultório que a gente vê é que grande parte dessas pessoas viciadas em pornografia vão deixando de ter relacionamento sexual com o companheiro de vida, com a parceira ou com o esposo. E, além disso, hoje a gente já tem estudos na própria neurociência que mostram que você tem danos cerebrais mesmo. Você tem áreas do seu córtex que são prejudicadas com diminuição mesmo de neurônios e comprometendo áreas importantes na tomada de decisão. Diminuição de neurônios? Sim. Eles têm um estudo na Alemanha muito interessante sobre isso e eles viram que, inclusive, não é necessário tantas horas de acesso à internet para material pornográfico. Um homem que acessa cerca de quatro horas semanais, o que eu diria que é pouco, porque uma pessoa viciada acessa muito mais, já começa a ter perda em certas áreas cerebrais subcorticais e áreas que vão comprometer uma ligação direta com o córtex pré-frontal, que é onde você tem essa tomada de decisão. A gente até pegou uma pesquisa aqui da Universidade de Cambridge e eles, então, estudaram as reações no cérebro de pessoas que consumiam a pornografia. Eles viram que uma área muito forte foi essa área do lobo frontal. A tomada de decisão está ali. O que a gente entende como certo e errado está ali. Então, se você tem algo afetando o lobo frontal, você está afetando a sua sanidade mental, a sua tomada de decisão. É, ali você tem a tomada de decisão, você tem a personalidade. Tudo isso que é muito importante porque é o que te define também, né? Como indivíduo. Então, você realmente tem comprometimento numa área importante. E quando a gente perde neurônios, a gente não consegue repor esses neurônios, né? É, essa é uma discussão meio complicada porque hoje a gente já sabe que tem regiões cerebrais em que você tem um nascimento, assim, de neurônios, né? Mas é uma área mais específica, que é o hipocampo. É uma área relacionada com a memória que está ali no sistema límbico. No córtex pré-frontal, você não tem indicação de ganho neuronal. E o que a pessoa perde com isso? Ela perde memória? Ela perde poder de raciocínio? Ela perde inteligência? O que ela perde? Ela perde um pouco de concentração, perde atenção. E ela perde o que é mais importante, que seria realmente o bom senso. Até porque uma pessoa que é viciada, você vê que ela vai perdendo a noção do que é importante. O vício vai se tornando a coisa mais importante na vida. Exatamente, porque gera prazer. Exatamente. Então, assim, em consequência emocional, você tem, desde o comprometimento neurobiológico, mas isso vai se perpetuar no relacionamento diretamente com o parceiro. Então, é lógico que uma esposa começa a perceber quando o marido não quer mais ter sexo, ou não a olha com o interesse que tinha antes. Então, surgem dúvidas sobre a relação, as pessoas ficam inseguras, isso pode gerar divórcios. Há muitos divórcios que acontecem quando a esposa ou o marido descobrem o vício da outra pessoa. E num grau maior, você pode ter comprometimento até no trabalho, porque uma pessoa viciada profundamente, ela não consegue também se concentrar no trabalho e realizar as atividades da vida diária. Eu entendi. Agora, falar de vício, claro, qualquer contato com pornografia não é recomendado. Mas quando é que isso a gente pode caracterizar como sendo vício? Quando vira uma rotina, quando a pessoa todos os dias tem que fazer um acesso a esse conteúdo? Quais são as indicações de que realmente é um vício? Olha, a gente tem para a descrição de alguns vícios, critérios que a Sociedade Americana de Psiquiatria define. Na pornografia, isso ainda está muito controverso, ainda há pessoas que defendem a inclusão com critérios bem definidos, outras não. Mas eu diria que tudo que vai tomando a sua atenção e fazendo você deixar de fazer coisas que facilmente você faria no passado para se dedicar a essa prática, isso já é uma indicação que pode levar a uma preocupação. Então, eu não diria assim em termos de acessos ou de dias, mas eu diria o quanto isso tem ocupado a sua vida, o quanto isso tem levado da sua atenção e da sua prioridade. E a pessoa sabe comparar quando isso começa a mudar, né? E eu acho que as consequências são muito visíveis, porque a gente estava falando aqui sobre vários fatores. A gente até tem um depoimento que ficou famoso na mídia, um ator norte-americano, o Terry Crews, ele até ficou conhecido por aquele filme As Branquelas, e ele fez um relato assumindo que a pornografia tomou grande parte da vida dele. E até grifei aqui a frase que ele disse, pornografia muda a forma como você vê as pessoas como se elas se tornassem objetos. Então, você olha para a pessoa simplesmente como um objeto, que vai satisfazer a sua vontade, o seu desejo sexual. Tem, inclusive, um estudo numa universidade na Pensilvânia, onde eles falam o seguinte, que a pornografia, ela vai destruindo na pessoa a capacidade de ser romântica. Porque ela acaba construindo caminhos neuronais, onde ela realmente vê o outro para uma outra finalidade. E aí, pegando aquilo que você falou no início, né, sobre a questão física, a gente pega também comprometimento sexual mesmo, no âmbito de disfunção erétil, até de ejaculação precoce, que se instalam por causa desse vício. E na situação do homem acessar a pornografia, o romantismo já não é uma grande característica masculina, né? E se ele vai perdendo essa possibilidade de ser romântico por conta da pornografia, dificulta bastante o casamento, né? O ator, por exemplo, o Terry Crews, ele disse que quase perdeu o casamento. Ele teve que passar por uma reabilitação para que o relacionamento dele não terminasse. Eu vi num outro estudo que de cada 25 pessoas que são viciadas em pornografia, 23 dizem que é, com certeza, a pior coisa que aconteceu na vida delas. Então, a gente tem que parar e levar isso em consideração, né? Agora, a gente está falando aqui sobre as consequências emocionais para o indivíduo, para o cônjuge. Agora, e outras relações? Como, por exemplo, um homem que acessa pornografia constantemente assim, vai ter um relacionamento com a filha, ou mesmo com colegas de trabalho. Essa forma de enxergar o outro como objeto é só no âmbito sexual ou não? É uma coisa que vai deixando todo mundo parecendo não mais humano, mas cada vez mais objeto. O que eu acho grave, assim, como um produto final, né, do acesso à pornografia, é a perda de sentido que vai se instalando na vida da pessoa. Por quê? O que é que dá significado à nossa vida? É o vínculo. Então, esse vínculo com o outro, seja com o filho, com a esposa e tal. E quando você vai se amortecendo em relação ao vínculo, a sua vida vai ficando muito sem sentido. Então, pessoas que às vezes praticam, por exemplo, sexo casual, ou quando são viciadas muito em pornografia, elas vão enfrentando essa perda de sentido e muitas caem num processo depressivo, porque realmente vão perdendo o significado que é um outro ser humano que vai dando sabor e cor, né, na sua vida. Muito interessante isso que a senhora falou, doutora, porque a gente vai vivendo essa sociedade onde a gente está cada vez mais se individualizando. Mas o sentido da vida da gente está sempre na relação com o outro, né? Então, quando a gente vai perdendo essa ligação, essa conexão com o cônjuge, com a família, com o amigo, com o colega, a pessoa simplesmente está ali e eu estou me realizando sexualmente, emocionalmente, comigo mesmo, aos poucos, sem que eu perceba, eu vou perdendo o meu sentido de vida. E, ironicamente, como você falou, o outro é visto como um objeto. Na verdade, eu estou me tornando um objeto. Eu mesmo estou me tornando, né? Porque eu estou me desumanizando. Então, eu vou perdendo essa capacidade mesmo de amar, de cuidar, de apreciar. E isso sem falar, né, nas outras complicações que a gente tem ligada à indústria pornográfica. Porque você falou ali de dados de consumo de pornografia, mas esses dados também revelam que a gente tem por trás da indústria pornográfica uma indústria que alimenta crime organizado, atos de violência sexual. Há estudos que mostram que, por exemplo, entre presos por crimes sexuais, 80% eram viciados em pornografia e muitos deles afirmam que, na agressão, reproduziam cenas que eles tinham assistido em sites pornográficos com as vítimas. Que terrível. E a gente tem a pornografia infantil, né? A gente tem todo o incentivo à pedofilia, que é fortíssimo dentro da internet. Eu acho que as mulheres e as crianças, nesse âmbito, são realmente as maiores vítimas, né? Num sentido mais global, né? Tem uma outra prática que está sendo muito comum nos dias de hoje, inclusive entre crianças, que é mandar fotos delas nuas para outra. O famoso mandar um nude. E até foi o que popularizou o Snapchat, né? Porque a coisa desaparecia ali e tudo mais. Isso também pode ser considerado como o acesso à pornografia tem os mesmos efeitos? É uma banalização do corpo? Eu estou vendo, mais uma vez o outro, simplesmente como um objeto? Me preocupa mais ainda porque eu acho que tem a coisa da falta de cuidado consigo. A gente foi perdendo a noção do que é público e privado. E quando uma criança ou uma adolescente não tem essa noção ou não tem essa orientação, ele também não tem a estrutura que um indivíduo adulto tem para lidar com as consequências de uma coisa mal colocada, de alguma figura, alguma imagem que cai na rede. Então, o que a gente vê de forma prática é que muitos adolescentes que acabam enviando, né? Porque às vezes é alguém que solicita, às vezes com uma promessa de, ah, se você mandar tal foto assim, eu vou namorar você e tal. O que a gente vê é que essas pessoas ficam realmente muito abaladas porque você não tem como garantir que isso não caia na mão de outras pessoas. E isso, às vezes, num ambiente escolar vai a público, seus colegas têm acesso. E é extremamente constrangedor para quem publica. Então, a gente tem histórias de suicídio ligadas a isso. Você tem histórias depressivas, né? Que se, da depressão que se instala em adolescentes e crianças. Vítimas, né? Dos seus próprios atos impensados. Agora, doutora, eu não posso terminar essa entrevista sem a gente dizer o seguinte. Tem, alguém está acompanhando a gente e desesperado, inclusive, com todas as consequências que descobriu que o uso da pornografia tem a ver com consigo mesmo. Como é que pode se sair disso? Tem alguém que foi muito longe, que é impossível conseguir deixar a pornografia? Já está tão arraigado esse vício que é impossível deixar? Eu imagino que, por ser algo solitário, silencioso, ninguém descobre, secreto, é mais difícil porque a pessoa tem que procurar ajuda. Não tem ninguém ali cobrando, né? É diferente da pessoa que, de repente, tem um distúrbio alimentar, está gordinha, então vai acompanhando. Ah, você não está conseguindo melhorar. Seu processo aí não está fazendo resultado. Na pornografia é muito complicado, né? E o pior da pornografia é que a pessoa registra essas imagens no cérebro. Então, é como você falou. Se você é um adito e, por exemplo, é viciado numa droga, no álcool, você tem os cuidados de não passar, por exemplo, no bar ou se relacionar com amigos que bebiam normalmente com você. Mas essas imagens pornográficas, elas são tão marcantes que ficam na sua mente e, eventualmente, você vai ter flashbacks disso, né? Então, é um trabalho duro. Eu acho que a depender do grau de comprometimento da pessoa, realmente só com a ajuda profissional... Procurar um psicólogo. Um psicólogo e, de preferência, um psicólogo que seja dessa área, que lide com isso, né? E, realmente, você vai ter um tratamento como você trata uma outra compulsão. Quer dizer, você vai tomar alguns cuidados e você sempre vai saber que você é vulnerável àquilo. Então, você não vai ter uma folga, né? A gente não diz que existe ex-toxicômano. Não. Ele é alguém que está abstêmico. Então, na pornografia é mais ou menos assim. Você vai ficar abstêmico, mas você não está curado, literalmente. Não existe cura. É muito difícil a gente pensar em cura para uma coisa quando se estabelece, assim, muito profundamente. Mas a pessoa pode, sim, viver o resto da vida sem acessar se ela toma as precauções. E fica um grande aviso aqui para, inclusive, pais, né? Porque tentar ver o que a criança está consumindo de conteúdo para que ela não cheia ficar viciada e vai passar o resto da vida lutando contra uma possível volta à pornografia, né? E isso acontece muito cedo. Inclusive, hoje, se você pega, por exemplo, colegas, até em grupos de WhatsApp, é muito comum, né? Os garotos mandarem fotos, ou os homens, né? Adultos também, fotos, né? De mulheres ou de cenas assim. É uma coisa considerada normal. Homem que homem nunca viu uma pornografia, né? Então, é muito sério. É, o acesso é muito fácil. É difícil a gente realmente se blindar contra isso. E, bom, é importante a gente ressaltar aqui que esse tratamento sozinho, então, ah, eu decidi que eu não quero mais consumir pornografia, pode ser uma coisa muito difícil. A pessoa realmente precisa buscar ajuda. E para o homem é difícil isso também, porque o homem tem uma dificuldade em abrir os sentimentos, abrir as emoções, até procurar um profissional e conseguir colocar todos esses pontos, né? E se você pega realmente alguém que, às vezes, não tem uma preocupação com isso, ele nem vai saber que ele precisa procurar ajuda. Às vezes, quando você chega a ter esse referencial de como está prejudicando a sua família, os seus relacionamentos, isso já está num nível muito grave. Então, é muito sofrimento fazer esse caminho de volta, porque você não ficou viciado num dia. Então, você também não vai abandonar o vício num dia. É um processo. Muito bom. Doutora, muito obrigado pela presença. Foi muito esclarecedor, muito interessante aqui a nossa conversa. Obrigado mesmo. Obrigada a você. A gente vai fazer uma parada para o intervalo. Na volta, a gente continua falando sobre o universo masculino aqui no Identidade Geral. Logo depois do intervalo, eu recebo o autor do Manual do Homem Cristão, o Rodrigo Bertotti. Não sai daí, o Identidade Geral volta em instantes.